O Conselho-Ministro nomeia Virgilio Smith, assumi pasta presidente do Conselho Diretivo da Autoridade de Turismo Timor-Leste e Instituto Público. Reunião Conselho-Ministro, terça-feira ne decide no nomeia Virgilio Smith, assumi cargo no dar presidente do Conselho Diretivo da Autoridade de Turismo Timor-Leste e Instituto Público. Projeto Resolução ne apresenta o seu vice-primeiro-ministro, ministro coordenador assunto econômico no ministro turismo ambiente Francisco Calvo Adilay e renomeção ne, composto rovogal Conselho Diretivo da Autoridade de Turismo Timor-Leste, Instituto Público ne apresenta o seu vice-primeiro-ministro, Assunto selo, Conselho-Ministro delibera o rodeo for autorização da assinatura memorando o entendimento entre o governo Timor-Leste. NB representa o seu vice-primeiro-ministro, ministro coordenador de assuntos econômicos no ministro turismo no ambiente no governo Brunei Darussalam, do programa Haruka Trabalhador Timor-Leste, do serviço IHA Brunei. Além do Conselho-Ministro nomeia Abel Guterres, do Embaixador Timor-Leste e do Rebrunei, rode, apoio, preparação trabalhador nacionais. Manoel Guzmão, Alexandre dos Santos, RTTL.